Bom dia povo, tudo bem? Hoje é domingo, pé de cachorro E, olha que sol lindo que tá, gente, que dia maravilhoso Olha, mas primeiro eu vou falar pra vocês Passem no canal da Maíra Liz Moura O link do canal dela, gente, tá sempre aqui embaixo Pra quem não sabe, é nova aqui no canal, todo dia tem gente chegando Essa é a minha parceria do canal, tá bom? A Maria tá comendo batatinha Então, passa lá, gente, pra ajudar ela, pra ajudar eu também, tá bom? E deixa o like no vídeo Vou esperar, gente, deixa o like aí Comenta aqui embaixo E é isso, vamos para o vlog Ó, gente, que dia lindo Eu tô arrumando essa cama, ó Essa aqui da Maria, eu acabei de arrumar Né? Olha, gente, que fofinho os bichinhos da Maria Olha, é o Nikwa Eu acho que é o Nikwa, se tiver errado E esse aqui é uma vaquinha, olha que fofinha, gente Meu Deus do céu A Maria, amor Agora eu vou dobrar a minha coberta Comeu, mocinha A sua batatinha Gente, eu tô saindo ali na farmácia Comprar uma chupeta favorinha Porque... A chupeta dela Vermelha Que é a paisagem dela Ela jogou na rua, gente, que dó Perdeu aquela chupeta de bens dela, que é novinha Entendeu? Daí ela chupou na rua Ela tava chupando uma outra lá E a outra também ela perdeu Ai, meu Deus do céu Agora a gente tem que tomar cuidado pra não perder a outra, né? Porque... A gente tira o danhamento também Mas é isso, gente Estamos indo A cidade hoje tá assim Quieta, né? Que domingo Todo mundo tá cantando Da Maria Gente... Opa Eita, homem Claro, trouxe, vai ir também Eita Gente, povo, entra da frente do carro Como que não tivesse nada, né? Fica engraçado Gente, ó Comprou uma chupeta, ó Tá vendo? Bonitinho Agora tem que ferver, né? Não tô ensinando Não pode passar a ferver Gente, tô com aquela fome Que tá... Reventando tudo Eu tomei o remédio pra enjou, sabe? É um... É um remedinho lá Esse ensinou Aí ele dá sono, né? Fome eu não sei Mas fome já é minha mesmo Agora tô indo lá na minha mãe Piscar as roupas E... Daí depois eu vou estar lá em casa Terminando meu serviço Tô vendo que eu lixi no banheiro, só A maioria começou a falar Que é os petos Espetos Tem nem... É muito feio É muito feio Gente, ó que lindo que ficou Ali pra pôr toalha, ó Aqui também Olha ele fazendo Que chique Que chique Que chique E esse aqui também, ó Muito chique, né? Agora eu vou dar um empado aqui, ó Nessa sujeirinha que tá aqui, tá vendo? Que chique Que chique Não vai perder essa chupeta, hein? Gente, já almocei Que é Maria, aquele meu sogro O povo tá animado com o jogo, ó Escuta O vizinho ali, ó Ali de cima Ele tá animado com o jogo, escuta Tá animado aqui Tô aqui Sentado Tomei aquele remédinho, sabe? De enjoo E gente, dá um sono aquele remédio Você não faz ideia Eu comendo quase... Tava comendo Quase dormi em cima do prato Tanto sono que eu tava Vocês viram como ficou o banheiro? Gente, ficou lindo, né? Banheiro reforma do banheiro Reforminha, né? Que fez Ainda bem que deu certo dessa vez Tô colocando nenhum, né? Tô aqui sentada nessa Aqui, ó Minha Maria tá aqui No solzinho Ó Solzinho Aí eu tô com o tablet Deu o quê? Ela tá com sono também Ela acordou dez horas da manhã Comprei a PPT Igual esses vírus Gente, o celular do... De eu ir visitar meu vô Não visitar, né? Por causa da minha gripe Verdade Eu nem pensei nisso Que tava com gripe Meu vô tá frágil E daí pode pegar nele Nem tinha pensado nisso Mas quando eu tiver Sem a gripe Daí eu vou Acabei de chegar na casa Do meu sogra, o povo Fiz a vitamina Hoje fiz só banana E... Leite Tem que comprar abacate Pra eu fazer Vocês estão me falando Ai, você não gosta de abacate? É gostoso É gostoso, gente Mas eu faço mais de mamão Morango Banana Então hoje como tinha só banana Eu fiz só de banana Mas o abacate é vida também Tô lavando aqui Tô lavando aqui Pra eu me deitar, gente Tô caindo sono Então... Não faz ideia Colocou sono lento Ó, gente Vou mostrar pra vocês Pera aí Ó, esse aqui ó Nao ciclinho Que ele tem ó Tá vendo? Ele tem sabor de cereja Mas... Só engano Porque ele é muito marco Demais É muito marco Mas é bom, né? É... Outro estômago De comer as coisas E é isso Vou lavar louça Tão de coisa ele assim na mesa, gente É leite É não sei o que Tão de coisa Tão de coisa Hum, é ponto É ruim lavar louça no frio, né, gente? Eu queria comprar aquela torneira Que é elétrica Mas ela da cara não, gente Ela é barata Eu não acho que ela da cara, não Né, mas... Quando eu tiver dinheiro Eu vou comprar uma Uma daquela Ela da cara, não É 100... É 100 ou 120 aqui na minha cidade Quase assim Eu pôr a mão assim, ó Na água gelada Machuca até mesmo, não Tem mão mania da mão Eu vou ficar com a fita E é isso, gente Eu vou parar o vídeo E já volto, tá? Eu já mostrei o meu banheiro que eu sempre fiz Ficou lindo Aquele banheiro que eu sempre quis, gente Cheio de... De... Como fala? É de coisinha É bom que você tem Coloca para um lugar Coloca no outro E assim vai E assim vai Vamos ver se minha mãe vai vir aqui hoje, né? Que... Pelo jeito tem, né? Deixa eu parar aqui, gente Vamos enxugar a louça Ó, enxugou assim, ó Gente, agora vou fazer mamar A Maria, acordou Deixa eu ver se o leite vai dar pra mim Vai Já abri outro E o que mais? Cadê a mamadeira da Dona Maria? Rodando essa aqui Meu amor Onde é mamar nessa mamadeira aqui? Gente, deixa eu colocar aqui Eita Ah, vou abrir aqui Vocês vão ficar aqui me olhando A vovó A vovó, a vovó tá aqui, ó Ó a vovó Mas não apitou ainda? Não apitou ainda? Não Estranho? Tá caralho Ok Mas vai, eu vou chupar tomate com sal Não estou chupando Tá bom? Não estou chupando Não estou chupando Não estou chupando Não estou chupando Tomada aqui de casa, povó Eu já mostrei, né? É a segunda vez Olha o quentinho Fazendo a minha comida Aqui, os arroz Olha Fritando a área Ali é o feijão A bolacha que vai estar por mim, ó Vai lá no bolacha Tirar esse feijão daqui Tá cru? Pode ver Vou pegar a bolacha Cadê meu aprendedorzinho? Cadê meu aprendedorzinho? Cadê meu aprendedorzinho? O aprendedor Não sabemos O que achei? Olha o pôvó ali Olha o pôvó ali Quente Quente O que você está fazendo, Mari? Minha mãe Minha mãe Minha mãe tem que tomar Batata Não Ela está quente, a batata Ano Eu vou aguentar Olha o pôvó aqui, gente A que eu vou aguentar Vamos tomar o pôvó aqui Olha a pôvó aqui gente Tá pro pôvó aqui Olha onde tem a bôvó da Maria Que é Hum Esperar pra eu estarei bem aqui Dê Vai depois pôr o arroz Vou usar tudo isso aqui Depois carne O que é isso? O que é isso? O que é isso?